Então eu tenho uma pergunta, posso fazer uma pergunta? Eu fico curioso, durante a música, o passo dos homens é diferente do passo das mulheres, isso significa alguma coisa? Não, é o ritmo mesmo, eu já venho de mais tempo, esse ritmo dos homens é diferente e as mulheres são diferentes. Dentro da cadeia, a gente é assim, então já tem a ritmo da mulher. Falando simples assim, digamos assim que tem regras, tem regras que é dos homens, dos homens que são mais assim. Deixa eu mostrar seu pé na câmera. Pode fazer de novo, por favor? Olha o ritmo da mulher, olha o ritmo dos homens. É isso aí, olha o ritmo de os homens. Olha o ritmo. 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 Beleza, então Foi mostrada a pergunta Do Renato Sim Então o ritmo é sempre diferente Sempre diferente Sim